Vocês votaram e o Ederson chegou no nosso time Até agora o nosso time tá assim 4 brasileiros, 3 argentinos, 2 italianos e 2 franceses 7 países já foram eliminados Começa agora o modo dominação Parte 2 O jogo começa com os carazinhos do pro ataque Mas o nosso zagueiro deu uma voadora pra salvar o nosso time O Neymar entrou na área e tirou do goleiro pra marcar o primeiro gol do jogo Os caras tentaram o empate, mas o Ederson voou na bola O Garrincha entrou na área, deu aquela pedalada e marcou o segundo gol do jogo E depois disso virou passeio Se liga nesse drible do Neymar Depois ele meteu um elástico invertido E passou pro Mané Garrincha fazer mais um Mas calma que tem mais O Garrincha fez mais um pra marcar um hat-trick no jogo O goleiro dos caras enlouqueceu e do nada ele começou a ir embora Pro Mbappé marcar mais um O cara se desconectou, vitória de 5x0 do nosso time O Garrincha foi o melhor em campo E o Messi foi quem tirou a pior nota Sim, o argentino tá eliminado da nossa série E quem disse que não tem jogador do Brasileirão no FIFA O São Paulino Lucas Moura chegou no nosso time O Garrincha virou capitão e o Brasil tem imunidade nessa rodada Bora pro próximo jogo e saiu tanto gol que nem cabe no vídeo O Mbappé marcou 3 gols nesse jogo O Garrincha também fez mais 3 E marcou um hat-trick de novo E esse jogo terminou quanto? 6x0 pro nosso time? Não! O jogo terminou com um empate de 6x6 Um placar bem realista e muito comum no futebol O Garrincha foi o melhor em campo de novo O Ederson foi quem tirou a pior nota Também, né? Ele tomou 6 gols no jogo Mas como o Brasil tem imunidade nessa rodada O pior em campo foi o zagueiro francês com D E um zagueiro brasileiro vai chegar no nosso time Mas agora você decide O peita campeão Lúcio Ou o ídolo do PSG Marquinhos A galera comentou lá na rede vizinha E o Marquinhos chegou no nosso time Essa é a formação atual E o nosso time tem 6 brasileiros 2 argentinos 2 italianos E um francês 7 países já foram eliminados O jogo começa com os caras fazendo 1x0 Mas na sequência o Mbappé driblou o goleiro E cruzou pro Enzo Fernandes empatar o jogo Depois o próprio Mbappé virou pra 2x1 Os caras tentaram empatar Mas o Marquinhos deu um carrinho de calcanhar pra salvar O Neymar passou pro Mbappé Que tirou do goleiro pra fazer o terceiro Começa o segundo tempo E o passe do Lucas Mouras pro Mbappé Que driblou o goleiro e perdeu um gol inacreditável Na sequência o Garrincha marcou mais um Os caras diminuíram pra 4x2 E no finalzinho A jogada do Lucas Moura E o cruzamento pro Garrincha Meteu um voleio pra matar o jogo O cara se desconectou Vitória de 5x2 do nosso time O Mbappé foi o melhor em campo E o Javier Zanetti ficou com a pior nota O argentino é eliminado da nossa série O meio campista francês vai chegar no nosso time E é o ídolo do Arsenal Patrick Vieira E a França ganha imunidade na próxima rodada Bora pro próximo jogo E a gente vai enfrentar dois atacantes com 99 de honra Um ataque desses O nosso goleiro Ederson não tava achando nada E o nosso time perdeu de 4x2 Os dois gols do nosso time foram marcados pelo Mané Garrincha O que foi o suficiente pra ele ter a melhor nota do nosso time Dessa forma o Brasil ganha imunidade O Ederson não pode ser eliminado Então o Di Lorenzo ficou com a pior nota E ele é eliminado da nossa série O brasileiro Emerson Royal chegou no nosso time Bora pro próximo jogo e a gente só enfrenta time forte O Neymar entrou na área E meteu uma carretilha E depois um voleio Pra fazer um golaço pro nosso time Se liga comigo no replay No escanteio curto Ele já dominou driblando o defensor E depois meteu uma carretilha no Roberto Carlos Pra dar de goleio e marcar o primeiro gol do jogo Que golaço E saiu tanto gol nesse jogo que nem cabe no vídeo O primeiro tempo terminou 5x3 pro nosso time O segundo tempo saiu gol pra todo lado Mas quem decidiu foi o Mbappé Que marcou 3 gols no jogo Pra garantir a vitória de 7x5 do nosso time O francês foi eleito o melhor em campo Como o Brasil tá com imunidade O italiano Buffon ficou com a pior nota E a Itália é eliminada da nossa série O zagueiro francês vai chegar no nosso time Mas agora você decide Laurent Blanc ou a carta mutante do Olivier Giroud A galera comentou lá na rede vizinha O Giroud mutante chegou no nosso time A gente tá na reta final e agora as regras mudaram Não existe mais imunidade E chega de goleiro sendo eliminado O próximo goleiro que chegar no nosso time vai ser Neu Até agora o nosso time tem 7 brasileiros 3 franceses E 1 argentino 8 países já foram eliminados O jogo começa com os caras fazendo 1x0 com Felipe Coutinho Mas não demorou muito pro Mbappé empatar E depois o Neymar virar o Jorro E meter o Hagatanga na comemoração Os caras até tentaram empatar Mas o Giroud tava lá na defesa Ele ainda fez uma graça E deu um chute no VAR O Vieira partiu pro ataque E chutou no ângulo pra fazer mais um Começa o segundo tempo E o Giroud continua firme lá nas áreas O Mbappé ficou na cara do gol e não perdeu O cara se desconectou Vitória de 4x1 do nosso time Apesar dos dois gols do Mbappé O Neymar foi eleito o melhor em campo O goleiro Ederson ficou com a pior nota E ele é o último goleiro eliminado Outro goleiro brasileiro vai chegar É a carta 98 do Alisson Agora o goleiro vai ser neutro Ele não conta pro desafio Mas também não vai ser mais eliminado Bora pro próximo jogo E o Garrincha girou pra cima da defesa Pra fuzilar no canto e marcar o seu O Enzo Fernandes ficou cara a cara com o goleiro E fez mais um O que já foi o suficiente pro cara se desconectar E o pessoal tá meio sem paciência hoje né Vitória de 2x0 do nosso time O Garrincha foi o melhor em campo E olha só que surpresa O Mbappé ficou com a pior nota Um dos craques da nossa série É eliminado do nosso time Mais um atacante brasileiro vai chegar E é um dos maiores atacantes brasileiros da história É o Romário Ah não, pera aí Não é esse Romário não É o Romarinho Bora pro próximo jogo E o Villarra tentou meter um goleio Só que não deu muito certo não O São Paulino Lucas Moura entrou na área E fuzilou no gol Pra marcar o primeiro gol do jogo Começa o segundo tempo E os caras empatam o jogo O Garrincha disparou na velocidade Girou pra cima da defesa E meteu um bonito gol O Neymar entrou na área E passou pro meio Pro Romarinho Acabar com o jogo Vitória de 3x1 O Lucas Moura foi o melhor em campo E como o goleiro é neutro A pior nota ficou entre o Roberto Carlos e o Giroud Mas agora você decide Quem deve ser eliminado O Roberto Carlos ou o Giroud A galera comentou lá na rede vizinha E o Giroud é eliminado do nosso time O brasileiro Bremer chegou na nossa zaga Faltam 6 jogos pra série acabar O país que tiver mais jogadores vence O nosso time agora tá assim Com 8 brasileiros Um francês E um argentino 8 países já foram eliminados E você acha que o Brasil já ganhou? Achou errado Porque a gente tá na reta final E agora o jogo vai pegar fogo Dois jogadores vão ser eliminados por rodada E um país eliminado vai voltar em cada jogo Pera aí que daqui a pouco eu explico Derrubaram o Romarinho dentro da área E é pênalti O Romarinho foi pra cobrança e perdeu Mas depois ele se redimiu fuzilando no canto Pra fazer o primeiro gol do jogo Os caras empataram logo na sequência E quase viraram com esse toque de cobertura Mas o Alisson tirou na linha Começa o segundo tempo e o Neymar deixou o zagueiro no chão Pra dar uma carretilha e meter um goleio pra fazer um golaço O Neymar cruzou na área E de peixinho o Lucas Moura fez mais um Pra acabar com o jogo Vitória de 3x1 do nosso time O Lucas Moura foi o melhor em campo E agora são dois jogadores eliminados O Marquinhos e o Emerson Royal ficaram com as menores notas E eles estão fora do nosso time O brasileiro Danilo é o novo reforço da Zaga E na lateral direita a Bélgica vai voltar pra nossa série Seguindo a ordem dos países que foram eliminados O Belga Munier chegou no nosso time Bora pro próximo jogo e a gente vai enfrentar o time triste Mas o ataque desse time não é triste não Tem 3 jogadores com 99 de ovo Aí não teve jeito Sai o gol pra tudo que é lado Pra piorar a situação O Roberto Carlos foi expulso E o time jogou com 1 a menos Derrota de 6x3 O Garrincha marcou 3 gols pro nosso time Sendo o jogador com a melhor nota O Roberto Carlos foi o pior em campo E em segundo foi o Romarinho Os dois são eliminados da nossa série Pra chegada do Alex Telles na lateral esquerda E um atacante inglês que é um dos melhores do mundo Sim, o craque da camisa 10 voltou pro nosso time Mas dessa vez jogando de atacante E ele já chegou marcando o gol na sua estreia Depois o Garrincha fez mais um pra aumentar a diferença Começa o segundo tempo e os caras conseguiram empatar em 2x2 Mas o Lucas Moura entrou na área pra fuzilar no gol e acabar com o jogo Vitória de 3x2 do nosso time O Lucas Moura foi o melhor em campo O zagueiro Danilo e o Enzo Fernandes ficaram com as piores notas E a Argentina é eliminada da nossa série Portugal vai voltar pro jogo com o retorno do Rubem Dias E o meio campista brasileiro Você decide O volante Casemiro ou o doutor Sócrates A galera comentou lá na rede vizinha E o Sócrates chegou no nosso time Faltam só 3 jogos pra ser e acabar O país que tiver mais jogadores no time vence O Sócrates chegou agora e já tem um cartaz com a foto dele na torcida E o doutor passou pro Harry Maguire fazer o primeiro gol do jogo Mas os caras empataram logo na sequência Começa o segundo tempo e o Henry fusilou no gol pra virar o jogo E calma quem tem mais O francês fez um hat-trick no jogo Já tá 3x1 pro time dos caras Mas o nosso time não desiste O Garrincha deixou o zagueiro no chão E fez um golaço No finalzinho do jogo ele deu uma rabiscada na defesa E marcou mais um pra empatar o jogo Empate de 3x3 O Garrincha tirou a melhor nota do time O Lucas Moura e o Vieira ficaram com as menores notas E com isso a França tá eliminada da nossa série O Bruno Guimarães chegou no nosso time E na ponta direita a Holanda vai voltar pra série Com o Robin Van Persie Bora pro próximo jogo e a gente só enfrenta time forte O Haaland fusilou no gol pra abrir o placar E o Mané Garrincha fez um gol Mas tava impedindo Deitou outra vez e bateu na traca Mas agora ele fusilou no canto e a bola entrou O Van Persie passou pra ele fazer mais um E virar o jogo O Van Persie entrou na área e o goleiro deu licença pra ele fazer o gol Depois o Van Persie fez mais um Deu uma sambada e o cara se desconectou Vitória de 4x1 do nosso time O holandês foi o melhor em campo na sua estreia Já o Bruno Guimarães acabou de chegar e já foi eliminado Junto com o adulto Ney Sim, o Neymar que tava desde o início da série É eliminado no penúltimo jogo A promessa holandesa Xavi Simons chegou na ponta esquerda E no meio campo a Espanha vai voltar pra série Com o Xavi O ídolo do Barcelona chegou no nosso time E agora a gente vai pro último jogo Momentos de tensão O Brasil tem mais jogadores no time Mas com dois eliminados Tudo pode acontecer E se liga no time que a gente vai enfrentar O jogo começa com Garrincha caindo na área E é pênalti O brasileiro tentou a cavadinha E o goleiro defendeu Mas pouco tempo depois ele conseguiu se redimir E marcou 1x0 pro nosso time O Xavi Simons tá jogando muito Ele entrou na área Deu uma rabiscada na defesa E marcou o segundo gol do jogo Será que a Holanda vai alcançar o Brasil? O bruxo Ronaldinho Gaúcho Matou no peito e fuzilou no ângulo Pra diminuir a diferença O Alex Telles partiu pro ataque E passou pro Mané Garrincha fazer mais um O Harry Maguire dividiu com o goleiro E no bate e rebate a bola sobrou pro Dr. Sócrates Pra acabar com o jogo O cara se desconectou no primeiro tempo Vitória de 4x1 do nosso time O holandês Xavi Simons foi o melhor em campo Mas o Van Persie e o Xavi São eliminados na última rodada O holandês Rudi Gullit chegou no meio campo A Alemanha voltaria pra série com o Mario Gots E o nosso time terminou assim Com mais brasileiros em campo O Brasil venceu nessa série Comenta aí Brazuca Se você assistiu essa série até o final Deixa o seu like pra eu postar o próximo vídeo E me segue pra assistir mais séries como essa Mas segue ativando o sininho Senão o handicap vai te pegar Que isso meu filho? Calma